Fala galera, chegando com o Direto da Toca, as informações sobre o treinamento do Cruzeiro, penúltimo treino antes do jogo da semifinal contra o Tombense, últimos ingressos à disposição do torcedor lá em Patinga, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com o Direto da Toca, treinamento do Cruzeiro nesta sexta-feira pela manhã, penúltima atividade e o técnico Nicolás Larcamon já começando a montar o time que ele pretende escalar no domingo diante do Tombense. Com sinceridade, não vejo o Larcamon fazendo grandes alterações, pelo menos neste momento, ele que em relação aos últimos jogos, Pouso Alegre e Uberlândia, teve apenas uma alteração, saiu o papagaio e entrou o Matheus Vital, o Neres está de volta recuperado de um problema que ele teve, uma pancada na perna, ele ficou fora do jogo contra o Uberlândia, mas já tinha virado reserva, então não vejo o Nico fazendo alteração na defesa, enfim, de qualquer forma vamos aguardar o último treinamento neste sábado e também a lista dos relacionados que deve ter Álvaro Barreal pela primeira vez como opção no banco, mas é melhor a gente esperar o último treinamento na manhã deste sábado. Hoje não teve nenhuma outra novidade, Rafa Silva e Kaique, eles estão fazendo ainda aquele trabalho híbrido ali, preparação física, para em breve serem liberados. O Rafa antes, o Kaique depois serem liberados para os treinos com bola. Agora, eu sei que está todo mundo querendo saber sobre ingresso e a informação é que tem ainda uma carga de cerca de 2 mil ingressos, talvez até sobre um pouco desta carga para venda neste sábado no Ipatingão, mas os pontos de venda em Ipatinga, se a turma procurar aí, ainda vai achar ingresso, mais de 20 mil já foram comercializados, lembrando que a carga total é de 22 mil e 500, então ainda tem ingresso, pouco mais tem. Se procurar, não precisa aí ir atrás de cambista e etc. A expectativa é de um grande público e com certeza o torcedor cruzeirense marcando presença, o cruzeiro que treina neste sábado pela manhã e chega no início da noite a Ipatinga, cruzeiro vai de avião. Então, está falado pessoal, um abraço e até a próxima, vamos que vamos!